Há alguns dias, Juliano pediu um carro pelo aplicativo. Ele e a mulher, que é tetraplégica e sofre com câncer no cérebro, tinham saído da igreja e queriam voltar para casa. Mas foram surpreendidos pela atitude do motorista. Quando ele chegou na esquina, ele viu que eu e minha esposa debaixo do sol quente, esperando o carro. Ele chegou na esquina, parou o carro, simplesmente ele cancelou a viagem e eu vendo tudo isso de longe. E eu sabia que era o carro porque a gente acompanha toda a placa, o carro, o modelo, o Dinho. E nesse caso aí ele cancelou e foi embora. O sentimento era de impotência, de humilhação. A gente fica indignado. Se eu que sou normal e tenho indignação, imagina um cadeirante. A minha esposa mesmo ficou chorando na rua lá porque não quiseram levar a gente. Não foi ali uma falta de educação que ele teve. Ele não levou por racismo mesmo. Foi por preconceito. Então eu vou entrar com a ação judicial contra a cooperativa. Essa semana, o cantor gospel Wellington Camargo, irmão da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, tornou o público um problema que ele também teve com o motorista de aplicativo. Wellington gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais, contando que o homem se recusou a fazer a corrida por ele ser cadeirante. Quando o Uber viu que era um cadeirante, que era uma cadeira de rodas, ele simplesmente acelerou o carro e foi embora. Estou muito triste porque isso é crime de discriminação. Não se pode fazer isso com uma pessoa cadeirante. Antônio trabalha como motorista para um aplicativo há dois anos e meio. Por duas vezes transportou cadeirantes. E mesmo com um carro pequeno, não viu dificuldade. As duas vezes as situações que aconteceram comigo, foi tranquilo. O próprio cadeirante, ele já é meio que independente. Você pode observar que ele mesmo já, ó, é assim que faz, assim, ele já está acostumado a andar. Então assim, não é dificuldade para ele. Você perdeu tempo? De forma alguma. Que seja um, dois minutos até você colocar, é o mesmo tempo que você vai gastar para colocar a bagagem de um cliente que você vai pegar no aeroporto, na rodoviária. Então sim. Não existe uma lei específica que obrigue motoristas de aplicativos e também taxistas a realizar uma corrida. Eles podem cancelar o pedido a qualquer momento. Mas se ficar provado que houve desrespeito, discriminação, o cliente pode procurar seus direitos. A gente tem que identificar o caso concreto em si, qual foi o tipo de reação do motorista, se eventualmente caracteriza ali uma situação de preconceito, uma situação de desrespeito, uma situação de ofensa à honra, à imagem daquele que eventualmente está ali naquela condição de consumidor também. O advogado conta que também já sofreu com esse tipo de discriminação. Ao informar por mensagem que era cadeirante, teve a viagem cancelada pelo motorista. A recusa em levar uma pessoa com deficiência também acontece no transporte público. Mas nesse caso, os motoristas são obrigados a parar. São empresas privadas que prestam um serviço público por meio de uma concessão. Então, em razão dessa circunstância específica, eles estão obrigados a oferecer esse serviço ao cidadão, independente da sua condição física, independente da sua característica estética, morfológica. Mesmo não existindo uma lei específica para cadeirantes em relação ao transporte por aplicativo, o que deve prevalecer acima de tudo é o respeito pelo próximo. A pessoa tem que pensar nele que amanhã ou depois pode ser ele que possa estar passando por uma situação dessa. A pessoa tem que pensar no resultado.